A Polícia Civil de Minas Gerais, através da Delegacia Regional de Polícia Civil de Patinga, desencadeou na manhã de segunda-feira a Operação Embaixador e fechou o cerco para o crime de furto de aparelhos celulares. A investigação começou na cidade de Patinga, após o furto de mais de 30 aparelhos, em um show no dia 18 de novembro. A operação foi desencadeada em cinco cidades do estado, Timóteo, Belo Horizonte e Santa Luzia, Contagem e Sabará. A investigação começou na cidade de Patinga, diante de um show de um cantor famoso na cidade, em que essa quadrilha foi para a cidade de Patinga e furtaram vários celulares, cerca de 30 celulares, nesse local. Os celulares foram trazidos aqui para a região metropolitana de Belo Horizonte, onde eles foram desbloqueados por essa quadrilha e revendidos. Então, diante dessa situação, dessa notícia, nós desencadeamos essa operação e fizemos essa recuperação de aparelhos celulares. E outros aparelhos celulares aqui também da região metropolitana de Belo Horizonte também foram recuperados e nós estamos aqui fazendo as diligências, então, para restituir esses objetos para as vítimas. A operação Embaixador tem como alvo um grupo criminoso que atua em grandes eventos, onde seus integrantes se aproveitam da aglomeração de pessoas para subtraírem os aparelhos celulares de dentro dos bolsos das vítimas ou de dentro de suas bolsas. A agência de inteligência da Delegacia Regional de Patinga conseguiu descobrir o paradeiro de alguns dos aparelhos celulares furtados, bem como identificar os receptadores e integrantes da associação criminosa responsável por furtar e desbloquear os aparelhos celulares. A operação contou com a participação de equipes da Polícia Civil de Belo Horizonte, Santa Luzia, Betim, Contagem, Sabará, para cumprimento de 21 alvos, 21 andados de busca e apreensão, com 17 alvos, pessoas envolvidas em crimes de receptação, furto e desbloqueio, invasão de dispositivo, desbloqueio de aparelhos celulares. A operação Embaixador resultou na apreensão de 70 aparelhos celulares, um notebook, dois tablets, um relógio, além de R$ 4.310,00 em dinheiro. Dentre os dispositivos eletrônicos apreendidos, cerca de 20 são furtados e os outros têm procedência duvidosa, podendo pertencer a vítimas de furto que não registraram o boletim de ocorrência ou que registraram, mas não souberam informar o número de série. Ainda foi cumprida a prisão preventiva de um homem de 31 anos, responsável por realizar desbloqueio e revenda dos aparelhos, além de ratificada a prisão em flagrante de outros quatro homens, de 33, 34, 38 e 43 anos de idade, os quais, segundo a polícia, são envolvidos com a receptação, desbloqueio e revenda dos objetos furtados. As investigações permanecem em andamento para a recuperação dos demais aparelhos furtados e para a identificação dos demais integrantes da associação criminosa. Outras pessoas que tiveram seus aparelhos celulares furtados durante o show musical ocorrido no dia 18 de novembro, no estádio Ipatigão, em Ipatinga, Minas Gerais, mas que não registraram o respectivo boletim, poderão procurar a Delegacia Regional da Polícia Civil de Ipatinga para noticiar o fato, levando nota fiscal ou outro documento com e-mail do aparelho para que possam ser iniciadas as diligências com o objetivo de recuperar o aparelho celular furtado. Participaram 130 policiais civis, em mais de 32 viaturas policiais, as pessoas presas estão sendo trazidas aqui para o primeiro departamento de Belo Horizonte. Vários aparelhos celulares que foram furtados, foram recuperados e estão aqui sendo contabilizados aqui no primeiro departamento e estão sendo feitos procedimentos aqui de polícia judiciária para ratificação da prisão em flagrante desses indivíduos, cumprimento de mandado de prisão e depois dar prosseguimento às investigações.